Este é o show da luna, luna, luna Este é o show da luna, tudo que a pergunta luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta luna faz Este é o show da luna, luna, luna Cadê os caranguejos? Vem Cláudio, a Maria está esperando a gente na praia O que foi? Uau, caranguejos! Que legal! Ei, o que vocês estão olhando aí? Olha, tem caranguejos Uau, que legal! Que legal! Toma uma folhinha caranguejo Cê viu? Ele pegou a folhinha Caranguejos são engraçados Eles andam de lado É! Ele anda tipo tic 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 Ei, caranguejos! Olha só o que eu trouxe Ei, mas cadê os caranguejos? Ah, não! A casa deles inundou Ai, não! Tomara que eles tenham boias É que a maré subiu Amanhã a gente encontra eles Será que os caranguejos estão bem? Talvez eles tenham ido embora Hum, vai ver eles saíram nadando Mas onde será que os caranguejos moram? Eles vivem na água? Ou na terra? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu não consigo entender Se a casa deles fica na lama Como eles fazem quando a água cobre os buracos? Eu acho que eu tive uma ideia Meninos, é hora do experimento! Eu acho que os caranguejos devem ter fechado as tocas pra água não entrar Mas como eles fecharam as tocas? Será que eles usam lama? É! Cientista Júpiter Cientista Cláudio Vamos precisar de lama Ok! Agora, vamos fechar a entrada da casinha pra água não entrar Desse jeito? Isso! Mas, eu não sei como fazer pra colocar lama no buraco inteiro Ah, não! Hum, eu acho que não vai dar certo com lama Mas o que a gente pode usar? Boa ideia, Cláudio! Hum, Luna! Será que é por isso que eles levam as folhas pra casa? Hum, deve ser! Meninos! Vamos precisar de algumas folhas Vamos cobrir o buraco desse jeito Olha, tá funcionando! Ah, não! Ah, o que a gente faz agora, Luna? Hum, só tem um jeito de descobrir isso Vamos fazer de conta que a gente era caranguejo E descobrir se eles moram na água ou na terra É! Somos caranguejos! É mesmo! E cada um de nós tem uma toca Legal! Será que quer alguma coisa gostosa na cozinha? Tô com fome É difícil andar com essas patas Talvez a gente tenha que andar de lado Isso é legal! E mais fácil! Vamos lá! Uau, que túnel enorme! Ah, mas essa casa é sem graça Não tem nada aqui Nem geladeira Geladeira? Ha, ha! Numa casa de caranguejo? Ha, ha, ha! Ai, ai! Essa é boa! Ha! Não entendi qual foi a graça Vamos perguntar pra ele e descobrir Opa! Quem tá aí? Oh, são vocês! Desculpa! A gente não queria te assustar Tá tudo bem! É que eu preciso proteger minha toca, né? A gente queria saber se você pode nos ajudar Hã? O que ele tá fazendo? Ah, desculpa! É só um lanchinho Hã? Você come folhas? Ah, é! Bem, nem todos os caranguejos comem folhas Mas eu como Você não usa elas pra fazer o teto da sua casinha? Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Vocês são engraçados! Ah, ha, ha! Não, não, não! Folhas são tão deliciosas! Como? Hum! Uau! Hum, é gostoso! Hum, que delícia! Vou comer mais! Ah, não! A varia tá subindo! Ah, opa! Oh, não! O que a gente faz? Será que a gente deve correr? Ai, eu não sei! E agora? Como é que a gente vai fechar as nossas casinhas? Hã? Fechar as casinhas? É! Pra não entrar água! Eu não entendi Por que querem fazer isso? Ah, ha, ha, ha! Nadar é legal! Tic, 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 tic O som do caranguejo batendo as patas na lama É tão gostoso quanto a água lá do mar O som do caranguejo batendo as patas na lama É tão gostoso quanto a água lá do mar E tudo que eu já vi tem caranguejo por aí Que vive na areia cavando um buraquim Mas tem outros que moram na maré cheia Gostam de mar e areia, tic tic por aí O som do caranguejo batendo as patas na lama É tão gostoso quanto a água lá do mar Caranguejo não é peixe Porque respira dentro e fora d'água Mas o peixe não respira fora d'água e não se queixa Caranguejo não é peixe Essa é a melhor experiência de todas! Então você fica na lama quando a maré está baixa E na água, quando a maré está alta Isso mesmo! Incrível! Mas tem todo tipo de caranguejo Tem até uns que vivem em árvores Árvores! Legal! Quero morar numa árvore! Será que eles comem bananas ao invés de folhas? Uma folha! A minha favorita! É tão legal ser caranguejo! A gente podia fazer um show sobre caranguejos Pra mamãe e pro papai E também pra Maria É! O show de hoje é sobre caranguejos! É! Vocês sabem o que eles fazem quando a maré sobe? Usam colete e salva-vidas? Não, pai! Até parece! Tic, 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 tic O som do caranguejo batendo as patas na lama Tic, 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 tic É tão gostoso quanto a água lá do mar Tic, 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 tic O som do caranguejo batendo as patas na lama Tic, 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 tic É tão gostoso quanto a água lá do mar De tudo que eu já vi tem caranguejo por aí Que vive na areia pagando um buraquim Mas tem outros que moram na maré cheia Gostam de mar e areia, tic, 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 por aí Tic, 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 tic O som do caranguejo batendo as patas na lama Tic, 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 tic Caranguejo não é peixe Porque respira dentro e fora d'água Mas o peixe não respira fora d'água e não se queixe Caranguejo não é peixe Que legal, foi demais Sensacional Melhor show de todos Foi incrível, Luna Mas ó lá, hein, cuidado, hein, crianças O caranguejo pai vai pegar vocês, hein Por que será que a gente sua quando corre? E os caranguejos também suam? E o Cláudio? Ai, são tantas perguntas Esse é o show da Luna, Luna Esse é o show da Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a lusa vem de casa e é selo cadente Porque a gente perde o dente, será que existe doente? Pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna A língua dos galpinhos Luna Luna, Luna? Júpiter Mamãe, que lugar lindo Olha a praia Finalmente eu vou poder fotografar os golfinhos Tem golfinhos aqui Eu quero ver os golfinhos A gente pode passear? Podem sim Mas fiquem aqui na frente. Ok! Cadê os golfinhos? Eu quero ver os golfinhos. Eles vão aparecer daqui a pouco. Certeza! É só ficar de olho. Ali! Uau! Vocês viram? Um golfinho! Ele pulou bem assim! Uhul! Legal! Uau! Oi, o que aconteceu? A gente estava vendo os golfinhos. Ah, que legal! Aquele que pulou agora é o parafuso. Parafuso? Esse nome é bem engraçado. É, cada um tem um nome. Tem o Robinho, o Figueiredo, o Barbatana. Olha! Ele deu uma pirueta. Isso é tão incrível! Olha, se vocês gostam de golfinho, vocês vão adorar aqui. Eles estão conversando. I, 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 I Hum, os golfinhos estão ajudando os piscadores Curioso Então, eu acho que eles estavam falando mesmo sobre peixe, né Luna? Será? Será que os golfinhos estavam conversando? O que está acontecendo aqui? Eu quero saber Eu quero muito saber Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Eu acho que aqueles barulhos que os golfinhos estavam fazendo Eram palavras mesmo Eu sabia Hum, agora a gente precisa aprender a língua deles Eu quero aprender golfinhês Eu tive uma ideia Vamos começar o experimento Eu ouvi eles, Luna Luna, eu ouvi os golfinhos Eu também Debaixo d'água A gente ouve muito melhor Mas, cadê eles? Nossa, parecia que eles estavam pertinho Mas, o que será que eles estavam dizendo? Ele falou Ixi, eu não consigo entender o que você está falando Eu disse Vamos fazer de conta que a gente era golfinho Aí vai dar para entender tudo o que eles estavam falando E a gente vai poder dar várias piruetas no ar É Somos golfinhos Aqui tem eco Eco, eco Eu ouvi o eco quando a gente fez Olha, voltou Tô começando a ficar sem ar Então os golfinhos não respiram debaixo d'água Deve ser para isso que servem esses buracos nas nossas cabeças Buraco? Onde? Aqui, olha É que nem o nariz Eu pensava que todos os peixes respiravam embaixo d'água Eu também Curioso Ei Mas a gente não é peixe Como assim? Claro que somos Não, não Nós somos mamíferos marinhos Mamíferos? Puxa Quem diria? Vocês ouviram como tem bastante eco aqui embaixo d'água? Pra esse lado tem mais eco Deve ser bem vazio por lá E ali parece que tem uma parede Isso mesmo É o nosso sonar É quase como enxergar o som Tipo um super poder Uau Somos super golfinhos E com super poderes É Vamos lá Oi Oi Vocês são novos aqui? Somos Acabamos de chegar Bem-vindos ao nosso grupo Eva Iuuu Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer A gente é A gente é Mamífero marinho A gente é Mamífero marinho O som nós podemos sentir Seguir e ver O que temos O que temos somar? O que temos somar? Brincalhões e espertos Gostamos de saltar e brincar O que temos somar? O som nós podemos sentir Seguir e ver O que temos somar? Brincalhões e espertos E nas ondas surfar Pode crer Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer Por que vocês saltam tanto? Pra muitas coisas Pra impressionar os amigos Ou pra chamar mais alguém Oi, alguém me chamou? Ou só pra se divertir Ah, eu também quero brincar com vocês Legal Essa é a melhor experiência De todas Olha esse salto Finalmente eu consegui tirar uma foto De um filhote de golfinho Claudio, Júpiter Vamos apresentar o show dos golfinhos Pro papai e pra mamãe? Maria, você quer ver o nosso show? Vai ser sobre os golfinhos Oba, eu vou querer ver sim Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer A gente é Mamífero marinho A gente é Mamífero marinho O som nós podemos sentir Seguir e ver Porque temos sonar Brincalhões e espertos Gostamos de saltar e brincar E nas ondas surfar Pode crer Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer Nós somos os golfinhos A gente não é peixe não Pode crer Muito bem Muito legal Ei, vocês querem ir jantar lá em casa hoje? Oba, vamos mãe Claro Mas não é muita gente? Não Hoje a pesca foi muito boa E vai ter peixe suficiente pra todo mundo Vamos lá Ai, o mar é tão grande Tão lindo Quantos peixes será que tem no mar inteiro? E o que eles comem? Será que comem alga? Ai, são tantas perguntas Esse é o show da Luna Luna